Bora lá pessoal, pra terceira temporada com o Corinthians, vocês pediram bastante, então estou aqui pra ficar mais uma temporada, beleza? A única coisa que eu peço pra você em troca é o seu like pra ajudar a divulgar essa série aqui pra mais pessoas, e claro, ajuda muito aqui o seu like, a sua participação. Se inscreve no canal se você é novo e também ative as notificações, porque assim você recebe todos os vídeos aqui do canal, inclusive tem vídeo novo todo dia, horário é meio-dia, demorou rapaziada? Vem comigo que tem bastante coisa pra gente fazer, a gente tem reforços pra contratar, deixar o elenco do Corinthians ainda melhor pra essa terceira temporada, tentar conquistar a Tripsi-Coroa, que é muito difícil, mas a gente vai tentar sim esses três títulos, né? Vocês lembram que a gente negociou com o Malco, rapaziada, na segunda temporada, só que ele não tinha chegado porque a gente pegou ele por pré-contrato? Sim, ele tá aqui já, então Malco está de volta ao Corinthians, nosso novo reforço, ponta-direita, e assim, vai brigar com o Pedrinho pra ser titular do Corinthians nessa temporada. E já chegou a primeira proposta dessa terceira temporada, rapaziada, o Brighton tá oferecendo 35 milhões mais um jogador pelo Yuri Alberto, é óbvio que a gente vai recusar a sua oferta, né? Rapaziada, chegou uma proposta pelo Cássio, é a primeira vez que chega alguma proposta dentro de três temporadas no Corinthians, que eu estou aqui, a primeira proposta que chega pelo goleiro Cássio, muito legal isso, porém, não dá, né? O nosso titular absoluto, capitão, ídolo, eu acabei aqui adicionando alguns jogadores de meio campo pra gente poder fazer a contratação, e o jogador mais completo, dentre eles, rapaziada, é o Eric Ramirez do RB Bragantino. 24 anos, jogador jovem ainda e bastante promissor. A gente vai tentar fechar o contrato com ele, porém, é um valor um pouco a mais. Lembrando que a gente tem 60 milhões de verbas de transferência pra gente poder fazer em contratações, então vamos lá ver se a gente consegue fechar com o Eric Ramirez. Bom, eles querem 25 milhões, a gente pode ajustar isso aí pra 22, 22 e 500, não, 22 não, vamos aqui, 20 milhões, vamos ver, rapaziada. Vamos mandar aqui 20 milhões e meio, mais o Terence, vamos ver qual será a resposta do RB Bragantino. E tá lá, pessoal, aceitou tranquilamente a negociação com... E tá aí, galera, vai chegando o nosso primeiro reforço da terceira temporada, Eric Ramirez. Já vestiu a camisa do Corinthians e foi apresentado como o novo jogador do Timão. Chegou pra gente mais uma proposta, dessa vez pelo Guilherme Biro, o time do Tigres. Tá oferecendo 2 milhões e 600 pelo Biro. E aí, rapaziada, vocês acham que a gente deve vender o Biro? A jovem promessa do Corinthians? Deixa aqui nos comentários. E tá aí pra vocês o nosso grupo do Campeonato Paulista, com RB Bragantino, Ituano e Botafogo de São Paulo, rapaziada. Agora a gente vai fazer a nossa estreia no Campeonato Paulista, espero que a gente comece com o pé direito. Vamos lá, porque eu vou mostrar pra vocês o time que vai estar iniciando esse Campeonato Paulista. E tá aí pra vocês o nosso time que vai estar iniciando o Paulistão, com Cássio Veríssimo, Pedro Henrique, Fagner, Guilherme Arena, Fausto Vera, Eric Ramirez. A nossa nova contratação, Malcom também, que chegou, rapaziada. Renato Augusto, Roger e Yuri lá na frente. E vamos lá pra cima do Ituano na Neokímica Arena. Vamos lá, rapaziada, porque o Campeonato Paulista tá valendo. Começa a estreia do Corinthians contra o Ituano. Lá vem o Malcom de novo. Já deu na frente, pra ele, Yuri. Balançou, vai passar. Renato na frente, condição legal. Pegou mal. Tá aí a primeira finalização do Corinthians no Campeonato. Procurou o Renato. Olha o Renato, fez o pivô, segurou. Eric Ramirez. Tentou passar Eric e chutou na mão do Andrade. E depois eu tenho que mudar a numeração do Eric Ramirez, né? Acabou de chegar, pegou a numeração do Renato. Aí não, né? Bolão na frente pra ele, Roger Guedes, condição de finalizar na mão do Andrade. Olha o Ituano chegando. 1x0, Ituano na Arena Itaquera, rapaziada. Aos 60 minutos, o Ituano abre o placar. Aí o Malcom, carregou. Na frente pro Yuri Bolão. Yuri Alberto pra finalizar. Vamos! Tá lá, rapaziada. E Yuri Alberto faz o primeiro gol do Corinthians na temporada. Numa bela enfiada de bola de Talisca. Acabou de entrar o Campeonato do Corinthians por cima. Yuri Alberto finalizando o cruzado pra empatar o jogo pro Corinthians. Chegando o Ituano, tá incomodando o Corinthians pelo meio. Pode até chutar. Calma. Vamos, Eric. Segura aí. Eric Ramirez. Vai protegendo. Bela bola. Segurou de novo. Enxergando. Boa, Arana. Passou o Malcom. Linda bola pro Yuri pra virar. Pegou o Andrade. Bela jogada do Malcom. Individuou ali. Vamos lá. Levantamento. Quem sobe? Pedro Henrique. Tirou ali a zaga. Bolão. Yuri. Defendeu o Andrade. Que espetáculo de defesa. E é isso, rapaziada. Não deu tempo pra mais nada. A nossa estreia foi assim. Empate em 1x1 com Ituano. Rapaziada, chegou aqui uma oferta monstruosa pelo Fausto Vera. 45 milhões a Juventus tá mandando pra gente. Que baita proposta. E aí? Vendemos o Fausto Vera, rapaziada. 24 anos. Overall de 80. Proposta muito boa, hein? A gente pode pedir muito mais para a Juventus, né? O valor, de repente, ali. Mas vou deixar em aberto aqui. Quero que vocês comentem também se vale a pena ou não. Igual a proposta que a gente tava esperando, rapaziada. Além dessa terceira temporada ter começado. A gente vai começar a reformulação no Corinthians, né? Jogadores que estão um pouco ultrapassados. Que estão de idade. Que não rende mais. A gente vai começar a vender também. E, de repente, até rescindir o contrato ali, né? Liberar o contrato do jogador. Essa proposta é muito boa pelo Gil, né? Do Vila Nova. Então, a gente vai aceitar tranquilamente. E, rapaziada. Outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui. Que eu mexi nos sliders. Coloquei os sliders um pouco mais difíceis pra terceira temporada. Vamos ver o que a gente consegue fazer, beleza? Vamos ver se a gente consegue ir um pouco mais além disso. Bora lá pra cima do Botafogo de SP. Vamos lá, pessoal. Começou a segunda rodada do Campeonato Paulista. Bora. Bora tentar buscar nossa primeira vitória nessa terceira temporada. Ó, já vem com ele. Talisca. Na velocidade. Pode abrir o placar. Talisca. Bateu pra fora. Vem chegando o Botafogo de SP. Com o Osman na esquerda. Avançou. Bateu cruzado. Cássio faz uma ótima defesa. Vamos lá, Fausto Vera. Aquele contra-ataque. E tu sabe puxar. Vem o Fausto Vera. Tá sozinho. Vai ter que levar. Vai levando. Vem o Fausto. Ganhou ainda. Fausto Vera. Pode abrir o placar. Fausto Vera. Que golaço do Corinthians, rapaziada. Fausto Vera na jogada individual. Ele vem arrancando lá na defesa. Foi carregando. Eu pensei que ele não iria chegar em condição de finalizar. E tá lá. A gente abre o placar contra o Botafogo de SP. Vamos de Talisca mesmo. Vem o Talisca na bola. Bateu. Pegou o goleiro. Vem o Roger Guedes avançando. Limpou todo mundo. Olha o Guedes. Vai fazer. Chutou fraquinho no meio do gol. Bolão. Vem chegando o Tarik. Cara a cara com o Cássio. A bola bateu no Cássio e acabou entrando ainda. Um a um. O Botafogo empata a partida. Bolão no Pedro. Vem carregando o Pedro. Pode chutar. Chutou na mão do goleiro. Vai passar o Talisca na velocidade. Ele é muito rápido. Vem o Talisca. Pode fazer o segundo do Corinthians. Pegou o goleiro. Vamos lá. Vamos lá que dá rapaziada. Bolão do Pedro para a Talisca de novo. Vamos Talisca. Talisca. Defendeu de novo. Defesaça hein. Vamos lá rapaziada. Substituição. Colocar o Malcom e o Natan aqui para ganhar mais velocidade pelo lado. Vamos lá. Buscando ali o Pedro Henrique. E com a cabeçada. Defendeu. Quantas vezes a gente já chutou no gol. Cê é louco. Levantou. Não. A gente tem que fazer o gol desse cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ele pegou de novo. E vem chegando o Botafogo de SP. Aí é o... Aí. Onde mora o perigo. Vem o Botafogo de SP. Tentando. Travado na hora certa. Valeu. Bem demais. E é isso rapaziada. Mais um empate. Por incrível que pareça. Assim. A gente perde tudo. O goleirão salvou literalmente o Botafogo da derrota. Chegou a proposta dessa vez para o nosso goleiro aqui. Rapaziada. O Ivan. 6 milhões e 700. A proposta boa do Nantes da França. Assim. A gente tem Donnelli. Cássio. E... É isso né. Temos também o goleiro Carlos Miguel. Eu acho que ele está aqui ainda. Se eu não me engano. Ah. Aliás. Vamos aqui em central do elenco. Vamos mudar a numeração do Eric Ramirez. Porque assim. Ele acabou entrando. Né. Com a camiseta 8. Do nada. Vamos aqui mudar a numeração. Porque a 8. Todo mundo já sabe quem que é a 8. Né. Não precisa nem falar. Deixa a 7 com ele. Está livre. É isso. A 8 é do Renato Augusto. Está com a 30. Nada a ver. O Rei Augusto está louco. Vou colocar aqui ó. A camiseta 8. A gente está com 2 pontos na terceira colocação do nosso grupo. E agora a gente vai pegar o time mais forte da chave. Que é o RB Bragantino. Né rapaziada. Então vai ser muito complicado esse jogo. Pode ter certeza. Vamos lá para cima do RB. Vamos ver se a gente consegue a nossa primeira vitória no Campeonato Paulista. Vamos lá pessoal. Começou mais uma rodada do Campeonato Paulista. RB Bragantino versus Corinthians. Vamos lá. Buscar a sua primeira vitória. Porque está difícil. Vem chegando o RB. Borbas no meio. Vai carregando. Prendeu. Jogou no Paradex. Meu Deus. De cara com o gol. Pegou o Cássio. Lançamento. Não está impedido. Não está impedido. Vem ele. Yuri Alberto. Cara a cara. Yuri para fazer o primeiro. Pegou na trave. A bola que ficou antes de entrar ainda. E lá vem ainda Yuri. Aí já perdeu toda a passada da jogada. Olha o Roger. Tentou. Bolão. Yuri Alberto. Vai finalizar. Está lá dentro. Vamos rapaziada. Sai para lá Zika. 1x0 para cima do RB. Olha o Malcom. Que bolão do Malcom para a Thaliska. Cara a cara. Thaliska para fazer um segundo. Vamos. Está lá rapaziada. Que bela bola do Malcom. Thaliska finalizando na categoria. É um Thaliska. Que bola. Lá em cima. Roger Guedes. Condição legal. Lindo drible. Roger. Está lá rapaziada. Vamos. Roger Guedes faz seu primeiro gol na temporada com o Corinthians. 3x0. O time acordou rapaziada. Lá vem o Malcom carregando. Tentando o primeiro gol dele. E olha só rapaziada. Pedro vai jogando na Premier League. Foi para o Everton. Olha o Yuri carregando. Vai passar o Guedes. Olha o Guedes. Vamos rapaziada. 4x0 para cima do RB. Está aí. Nossa primeira goleada no Campeonato Paulista. Olha o Thaliska de 3 dedos. Demais. Que golaço de Anderson Thaliska. Ele é muito diferenciado. E não é de hoje rapaziada. Olha só essa finalização. Está lá rapaziada. Finalmente a primeira vitória. Quando ela veio. Foi assim. 5x0 para cima do RB Bragantino. Agora está certo rapaziada. A gente na segunda colocação. Com 5 pontos. Está tudo nos conformes. Bom. Nós temos ainda aqui. Fala em verba de transferência. Nesse momento. A gente tem 39 milhões. Beleza. Quero que vocês comentem aqui. Algumas sugestões de jogadores. Para a gente reforçar o elenco ainda mais do Corinthians. E qual posição você acha que a gente deve contratar. Para reforçar o time. Beleza. Vou estar encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Que é muito importante. Para a sequência da série. Beleza. Se inscreve no canal. É isso. Tamo junto. E valeu.